Olá, meus amigos, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Healing Table, a mesa cura, e eu tô muito feliz, temos o privilégio de ter aqui nossa amiga, pastora Flávia Reis, veio lá do Piauí, gente, visitar a gente, tô muito feliz, porque ela e o Fred pararam algumas agendas pra estar aqui na comunhão, de volta, né? De volta à casa em Kansas City, porque essa aqui é a casa de vocês também, e vamos juntos, irmãos, se prepara, que Deus vai falar muito contigo. Vamos lá! E aí, minha pastora, minha amiga, como é que tá? Como é que tá o coração? Prazer em ter você aqui conosco, fica à vontade, você tá em casa, essa mesa é a mesa da sua casa. Conta pra nós aí como é que tá. Amém, pastor, tô muito feliz de estar aqui, pra mim é uma honra, um privilégio. E essa mesa que eu e a minha família já estivemos tantas vezes, que é, na verdade, o que você tá fazendo hoje pela internet, é propiciar a uma multidão de pessoas aquilo que já acontece, que é verdade. Então, desde que a gente se conectou, especialmente a mesa tem sido um lugar especial, onde palavras têm sido liberadas, corações têm sido conectados. Eu acredito muito, e eu especialmente nesse tempo de caminhada com Jesus, mais de 25 anos caminhando com Jesus, onde eu mais fui ministrada, mais do que nas plataformas, nos púlpitos, nas conferências, nos grandes eventos, foi assim, a mesa. E a gente vê isso, Jesus fazendo isso com os discípulos, né? As maiores revelações foram à mesa. Então, pra mim é uma honra estar aqui, nessa casa, nessa família, nessa mesa de cura, de restauração e de enchimento do Espírito. Eu te confesso, pastor, que, na realidade, esse negócio de podcast não é muito a minha praia, né? Mas eu tava viajando com a família, aniversário de 15 anos da minha mais velha, Raininha, e aí eu parei na casa de um pastor, ali em Canérica, e conversando, e de repente ele entrou no quarto e saiu com os equipamentos, saiu com o microfone, saiu com a mesa de som e disse, ó, Deus mandou eu te dar isso aqui. Meu Deus! Todos os equipamentos de um podcast, e eu, cara, o que é que eu vou fazer com isso? Só que aí o Espírito Santo começou a ministrar que esse tempo que nós temos com tantas pessoas, nós podemos agora expandir, não é muito a minha praia, mas nem sempre você tem que fazer o que você gosta. Isso. Na maioria das vezes você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Aquilo que Deus está te impulsionando a fazer. Então, eu tô aqui, né, de uma maneira pública agora, mas isso nós já fazemos de uma maneira informal há muito tempo, né? É isso, é só a extensão de quem você é. Na verdade, isso aqui é autêntico, muitos podcasts, muito aquilo que é projetado na internet, é, na verdade, algo que usa filtros, que é fake, que é superficial, e eu acredito tanto nisso, porque eu conheço o seu coração, a sua família, e essa é a sua verdade, é só a extensão da sua mesa que está alcançando mais pessoas. Então, vamos lá, vamos conversar, gente. Essa mulher é uma mulher de Deus que eu admiro muito, né? E eu queria conversar, Flávio, de coração, conversar daquilo que o Senhor tem falado contigo, né, pra esse tempo, pra essa estação. Eu creio que Deus tem levantado muitas mulheres, né, e a mulher, ela tem uma voz, a mulher, ela tem um jeito de falar, quando a mulher, é impressionante, que nas igrejas, quando faz evento de homens, né, é um sacrifício, né, mas a mulherada, ela se junta, e eu sei que Deus tem te levantado, Flávio, como uma voz feminina, né, uma voz que tem trazido clareza, que tem trazido, você tem um histórico, né, de vida muito especial com Jesus, e eu queria que você liberasse, jorrasse os rios de Deus aqui pra nós. O que é que o Senhor tem ministrado nesse tempo, no seu coração? Amém, pastor. Eu vou começar do início, né? Eu costumo dizer que eu não cresci na igreja, eu não tive um ensino bíblico cristão essencial. A minha família era cristã nominal, né, de católicos nominais, mas meu pai, o valor dele, o status do meu pai era a intelectualidade. Então, ele criou filhos pra serem intelectuais, pra estudarem, meu pai médico cirurgião, e nos criou pra sempre lermos, estudarmos e sermos muito críticos. Com isso, eu cresci totalmente, eu não diria sem fé, mas meu relacionamento com Deus era um relacionamento muito distante, isso piorou muito na minha adolescência, juventude, quando meu pai afundou no alcoolismo, né, ele mesmo sendo um médico cirurgião, muito letrado, muito estudado, professor universitário, as pressões e a desestrutura familiar dele fez ele afundar muito no álcool. E isso me desestruturou de uma forma muito grande na minha adolescência, e eu acabei fazendo medicina, né, entrando na faculdade, eu digo que Deus me fez entrar rápido, já com 17 anos, porque eu não tinha muita convicção do que eu queria, e o Senhor foi bondoso, porque era exatamente aquilo que eu precisava, e o nosso encontro com Jesus, né, o meu encontro com Jesus foi no final do primeiro ano da faculdade. Então eu era ali uma mulher cética, criada para trabalhar, para ser independente, para não depender absolutamente nada de homens, com uma mentalidade extremamente desse século, desse mundo, de ser uma mulher trabalhadora resolvida e independente, forte, que tinha sido criada muito independente por causa do sofrimento do meu pai, então eu acabei parando um pouquinho essa coisa de depender de pessoas, e para mim a primeira desconstrução foi aprender a depender de Deus, ver que eu não era autossuficiente, Deus quebrar todas as minhas barreiras de crença, de dúvida, e eu tive, eu digo que a minha vida foi de um jeito até eu ser atropelada por um caminhão chamado Espírito Santo. Então quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Com quantos anos, pastor? Eu tinha, eu ia fazer 19 anos de idade, então eu já estava ali... Já estava estudando medicina? Já no segundo ano da faculdade, então a minha vida... E como que foi esse atropelamento, pastor? Foi uma loucura muito grande, porque eu fui a última a me converter na minha família, minha mãe buscou a Deus pelo meu pai, por toda aquela situação, e eu era tão crítica que eu chamava eles de crentinho. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, foi eu literalmente abrir mão do orgulho, da autossuficiência para poder dizer, eu preciso de Jesus, eu sem Jesus não sou absolutamente nada. E eu logo tive uma experiência muito clara com o Espírito Santo. E no primeiro ano de conversão eu lia a Bíblia três vezes, eu sempre gostei de ler, então eu lia muitos livros, eu buscava muito a Deus. E Deus me falou claramente sobre o meu chamado pastoral, o meu ministério pastoral, e aí com o louvor que logo começou. E eu pensei assim, pastor, vou largar tudo. Vou largar tudo porque, na minha época, quando a gente entregava a vida a Jesus, tinha aquela história, se você tem um chamado, deixa tudo, deixa a faculdade, porque isso vai te atrapalhar. E aí Deus falou comigo em 1998, Deus falou comigo algo que eu nunca tinha ouvido falar, porque todas as pregações que eu ouvia era, se você tem um chamado, larga tudo para seguir a Jesus, e siga esse chamado, a faculdade vai te atrasar, vai te atrapalhar. E Deus falou comigo, você não vai largar a faculdade, eu estou levantando uma nova espécie de missionários. Serão missionários profissionais, que entrarão em todas as esferas de influência. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a pregação dos sete montes, sobre você ser uma voz de influência lá fora. Então, para encurtar a história, eu entreguei a minha vida a Jesus e entendi que eu precisava concluir a minha faculdade, mesmo tendo um chamado forte missionário e um chamado forte pastoral. Eu fui compreendendo, com o passar dos anos, que a minha profissão, eu sempre digo que o ministério integral, não é só você estar em quatro paredes, mas é você ser ministro em tempo integral, onde Deus te plantou. E a cada estação da sua vida, Deus vai te mostrando qual é o foco daquela estação. Então, o meu primeiro foco foi na minha profissão, na minha carreira. Daí veio o casamento. Imagina, uma mulher forte, independente. Deus sempre falou comigo sobre o caráter de Débora, de Esther, essa mulher que se levanta para ser uma voz, e a profissão, a cabeça da mulher independente. E aí tem muito a ver com o que você acabou de me perguntar, sobre o que Deus tem me falado ultimamente. Porque eu sempre identifiquei muito com Débora. Débora é essa mulher que foi levantada de uma maneira, num tempo totalmente improvável, para ser uma voz de influência, para ser uma juíza, para ser uma profetisa. Eu sempre tive esse chamado mais profético, de realmente liderar, uma perfil de personalidade muito forte para a liderança. Eu fui treinada pelos meus pais, e por Deus também, para assumir um lugar de influência, de liderança. E Deus começou a falar comigo algumas coisas. Primeiro, Débora, antes dela fazer tudo o que ela fazia, ela era casada com um homem chamado Lapidote. E alguns teólogos não sabem dizer se Lapidote de fato era um homem, ou se era só a tipificação de algo, porque o nome Lapidote significa chamas que queimam. Chamas que queimam. Então, Débora era uma mulher casada com o fogo da presença. Eita Deus! Antes de fazer tudo o que ela tinha para fazer, ela era uma mulher casada com o fogo. Então, eu estou sentindo que vai pegar fogo esse negócio aqui. Já senti aqui já o cheiro. E aí, Deus começou a falar claramente comigo, Flávia, independente da tua função, porque Débora tinha muitas missões, muitas funções, eu sempre tive essa crise. Deus, se eu dar um chamado para uma pessoa ou dois, eu tenho um monte, né? Pastora, médica, ministra de louvor, depois tenente do Exército Brasileiro, professora universitária. Senhor, como é que isso tudo faz sentido? E Deus falou, independente da tua função, vou ser chamada para ser casada com o fogo da minha presença. Uau! E viver em lugares elevados, porque essa era Débora. Casada com o fogo! Eita Deus! Ela vivia numa região alta, e todo mundo que queria receber conselho tinha que subir para falar com ela. Então, Deus falou comigo, eu estava numa conferência da Gateway, e eu sempre admirei a Rita Springer como ministra de louvor. E eu falei, Fred, eu só vou sair daqui depois que a Rita Springer orar por mim. E ele falou, ah, tu é doida, fila, tá enorme. Eu falei, não, eu sei que essa mulher precisa orar por mim. E quando eu cheguei para falar com ela, ela olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Eu disse, Flávia. Ela disse, eu vejo você como se você estivesse em um elevador, e esse elevador fosse muito acelerado, e você estivesse subindo de nível. E ela falou, o seu nome significa aquela que vive nas alturas, que tem pensamentos elevados. E até então, pastor, o meu nome eu sabia, eu sempre gosto de significado de nome, que o meu nome significava de cachos dourados. Esse é o significado mais simples do meu nome. E eu fui estudar a fundo o meu nome, exatamente, Flávia significa aquela que tem pensamentos elevados. Meu Deus! A mulher me deu a revelação, antes de a gente saber. E aí Deus começou a falar comigo sobre Débora, e algo muito forte, porque eu sempre fui essa mulher mais para frente, mais líder, e Deus me ensinou o reposicionamento no casamento com o Fred, de levantar e construir o meu homem, eu posso falar disso mais na frente, então eu precisei recuar, porque eu já sou mais velha do que ele, quatro anos e meio. Eu estava formando em medicina, e ele estava formando no colégio, quando a gente casou. Fred esteve aqui com a gente, já gravou aqui com a gente, falou muito sobre a história de vocês. Então, assim, eu digo que, glória a Deus que não parece, que eu sou quatro anos mais velha do que ele. Não, ele parece mais velho. Oração, pastor. Parece uns dez anos mais velho que a senhora. Oh, aleluia. Estou sentindo Deus nesse lugar. Pastor, Deus falou comigo, filha, você primeiro precisa construir esse homem, empurrar esse homem. Meu Deus, que coisa linda, pastor. Então, durante muitos anos, eu me senti uma flecha puxada para trás. Eu achei que eu estava atrasada, eu renunciei sonhos lícitos, mas eu estava construindo o meu lar, a minha família. E aí tem a ver com uma segunda mulher que Deus falou comigo. Com todo o potencial de correr, de passar adiante, de fazer as coisas acontecerem. Então, foi realmente uma renúncia, não é, pastora? Foi. Uma renúncia para construir junto. Isso. E quando eu digo construir junto, eu construí junto mesmo em todos os aspectos, até financeiramente, porque quando a gente começou no ministério, Fred especialmente, ele teve muitas propostas. E algo que eu sentei com ele no início do casamento, eu falei, você não vai aceitar nenhuma proposta por dinheiro. Você só vai aceitar a proposta que Deus te dirigir. Pode ficar firme aí que eu vou segurar as pontas com você financeiramente. Então, os nossos primeiros 10 anos de casado, a gente tem 19 anos, eu segurei muito as pontas financeiramente, trabalhando muito, muita UTI dando plantão, ele rodando o Brasil, ele viajando muito. A cada 10 viagens que ele fazia, eu conseguia em uma, porque os meninos eram pequenos, eu estava trabalhando muito. Mas eu estava convicta, pastor, de que eu estava aqui na retaguarda dele enquanto ele avançava. Que coisa linda. Enquanto ele estava crescendo, enquanto Deus estava forjando ele, preparando ele. E eu ficava muito feliz, sempre fiquei muito feliz de vê-lo avançar. Ainda que em alguns momentos, eu falasse assim, será que eu estou atrasada, Deus? Será que o senhor tem coisas para mim, na minha vida? Que aquelas promessas que o senhor tem? Porque eu acredito que quando a gente casa, a gente tem um propósito, mas existem coisas que são singulares de cada um. A gente continua tendo uma digital diferente. O que eu vejo também, pastor, é que nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo, há uma tendência muito à competição. Isso. E a competição acaba atrapalhando o senso de família, o senso de propósito, o senso de construção de base familiar. Isso. Então, hoje, a mídia, toda a rede social tem trazido muita informação e, às vezes, a mulher causa uma ansiedade, porque ela tem potencial, ela tem força, e ela diz, não, se ele não vai, eu vou. E aí acaba quebrando o princípio. E quando você quebra o princípio, você não... É quebrado por ele. O princípio que você quebra, você é quebrado por ele. Então, eu estou muito feliz de você estar falando sobre isso, porque é uma necessidade hoje de algumas mulheres fortes, guerreiras, entenderem isso, porque para tudo tem um tempo. Então, aí, nesse processo, a senhora renunciou e se sentiu meio que crise. Foi, eu tive muitas crises. Será que eu estou atrasada? Será que eu estou... Eu tive muitas crises, especialmente relacionadas à minha profissão, porque eu tinha um chamado que queimava no meu coração para as nações, chamado missionário, louvou, e Deus falou comigo sobre pastorear a nação. E eu não via nada disso acontecendo. Eu estava dando plantão. Eu estava fazendo ali as minhas especializações, dando aula na faculdade, depois dentro do batalhão do exército. E foi quando eu entendi o que era ser ministro, o que era sacerdócio. Porque a gente tem uma visão muito limitada sobre sacerdócio, como se sacerdócio fosse isso daqui. Microfone, plataforma, estrutura humana. E absolutamente sacerdócio não é nada disso. Meu primeiro sacerdócio é diante de Deus, de maneira vertical. Efésios 1, 21. Nós nascemos para o louvor da glória dele. Isso é a minha verticalidade, o meu sacerdócio. E a horizontalidade é onde eu manifesto o meu propósito, onde Deus me plantar, não importa o lugar, dentro da minha casa, no meu trabalho, ou no ministério eclesiástico. E tem muita gente que acha que o sacerdócio é só do homem, né? O sacerdócio é de todos os santos, irmão. Então, nós precisamos entender que uma mulher também é um sacerdote. Isso. Por muito tempo a igreja ensinou e as pessoas... Não, o homem é o sacerdote, não, o homem é a cabeça do lar. Então, o sacerdócio é da família. A mulher também é um sacerdote. Então, quando você se posiciona e entende essa função de sacerdotal, de entender a vertical, né? De trazer o céu para a terra, então as coisas começam a fluir de uma forma diferente, né, pastora? Exatamente. Então, eu entendo assim, as mulheres são chamadas para liderar, mas ao lado dos seus maridos e debaixo dessa missão da direção, desse governo do homem, melhor dizendo isso, né? O homem ali, ele é para ser o governo, a mulher é para estar ali ao lado dele como auxiliadora idônea. Esse idônea do hebraico tem a ver sobre... É interessante isso, né? Eu gosto de estudar isso. Porque auxiliadora idônea fala sobre auxiliadora igual, diante de Deus, mas diferente na função. Muito bom. Nós somos iguais diante de Deus, sem nenhuma diferença hierárquica de melhor ou pior, porém, temos funções diferentes. E quando a mulher assume a função do homem, ela está desvirtuando algo que ela foi criada para fazer, e isso traz uma disfunção familiar, né? Hoje, a gente tem muito essa inversão de papéis. Então, Deus me ensinou isso de maneira muito didática, na prática, a recuar um pouco. E eu lembro de uma vez eu orava e falei, Deus, eu estou atrasada. Eu me via como essa flecha puxada para trás. O Senhor falou assim comigo, você não está atrasada. Eu estou te apontando para você ser mais certeira ainda. Você vai ser uma mulher pontual e certeira, Flávia. Aquilo que eu estou fazendo na tua vida vai ser instrumento para levantar outros, porque essa mensagem de calma, você pode conciliar, Deus vai te dar graça para discernir as estações. E eu gosto de dizer que o propósito é um só, mas o nosso chamado vai sofrendo ajustes. Para cada estação vai mudando. Eu digo que o chamado é como uma roupa. Então, aqui eu vim me preparar para esse podcast muito chique do Pastor Rafa. Ela veio tão chique que eu estou até aqui constrangida. Não, eu fui ali, eu estava de camiseta, eu coloquei um blazer. Por quê? Eu estou me vestindo para cumprir essa função. E quando eu fui para dentro do hospital, Deus me fez cumprir o propósito de pregar o evangelho, de manifestar a glória de Deus. E qual era a minha roupa? O jaleco. Quando eu entrei no batalhão, qual era a minha roupa? Era a farda militar. Então, independente da minha roupa, o propósito é o mesmo. Vamos! Então, Deus falou isso muito claramente comigo, né? Você tem que ser essa mulher casada com fogo, que constrói o seu homem, que lança o seu homem. Jeremias, estou esquecendo do capítulo agora, acho que 29, a palavra de Deus diz, coisa estranha estou criando na terra, uma mulher cercando um guerreiro. Eita, Deus! Então, Pastor, tem gente que investe em bolsa de valores, em CDI, CDB. Eu invisto em marido, né? Pega a visão, pega a visão. E eu estou colhendo, graças a Deus, com o marido. Investimento alto, né, Pastor? Investimento, com o marido que hoje acredita e é o meu maior impulsionador. Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que muitas mulheres fazem, né? As mulheres dizem assim, mas ele não faz, mas ele não se levanta, mas ele é passivo, e aí eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer porque o meu marido não está fazendo. Como que você... Qual o conselho que você daria nessa situação? Porque muitas vezes as mulheres questionam que os maridos não tomam atitude, que eles não estão tomando a frente, e aí elas pegam e tomam a frente. Qual que tem que ser o posicionamento? Pastor, isso começa na família, na criação de cada um. Eu sou pediatra e sou médica de família também. Então, o que a gente vê são mães que emasculam os seus filhos. Mães fortes, mulheres fortes, que não deixam, não criam esse homem, esse menino que vai se tornar um homem, de uma maneira autônoma, e dentro do papel dele, de liberá-lo mais, de afirmá-lo na sua identidade. Então, quando esse homem cresce, ele encontra uma mulher igualmente forte. Para ele, é muito fácil estar em uma posição passiva, porque ele está acostumado a ser liderado por uma mulher. Então, ele se coloca nessa posição, e essa mulher, que hoje, ao contrário, pela questão ideológica, ela foi criada para liderar, para estar à frente, ela subjuga esse homem. Então, só tem uma única maneira de haver um ajuste nisso. A mulher precisa. É o primeiro que entende. Então, se a mulher entendeu isso primeiro, ela teve essa revelação de Deus, o toque do Espírito Santo, ela tem que se colocar nesse lugar onde ela vai projetar esse homem para um lugar de governo, ajudando ele. E quando eu falo de governo, eu não estou falando sobre... Às vezes, ela tem muito mais dom para administrar. Às vezes, ela tem mais dom para liderar. Mas, dentro de casa, ela precisa ser coberta. O homem é o telhado, a mulher é a coluna. Então, quem está ali para cobrir, para prover, para trazer proteção, é o homem. E a mulher está ali para ser essa coluna, para ser o esteio do lar, como o Provérbios 4,14. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, a mulher, eu digo que ela é ali a edificadora, a construtora, é aquela que estabelece as estacas da sua casa, de princípios, de valores. Mas o homem, ele foi criado por Deus para exercer ali o governo do seu lar. Mesmo que ele seja menos líder do que ela. Então, não há nenhum problema de que a mulher lá fora, ela possa ter até, mas hoje a gente tem muitas mulheres que têm mais influência até dentro da igreja do que os seus maridos. Eu não vejo nenhum problema bíblico, nada sobre isso. Desde que ela esteja ali seguindo a instrução, a liderança, esteja coberta pelo seu marido, esteja ali protegida pelo seu marido, enviada por ele para fazer, cumprir o seu chamado, que vai somar com o propósito da família. E aí tem a ver com o que eu te falei que Deus estava falando muito comigo, porque eu sempre me identifiquei com Débora. Um dia eu estava dirigindo, Deus falou comigo assim, Flávia, lembra-te de Jael. E eu nunca tinha assim, tipo, eu sabia da história de Jael, está lá em Juízes 4, o mesmo capítulo que Débora, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa mulher, porque eu sempre via a outra mulher mais forte, aguerrida, com a característica de guerreira que eu me identificava. Eu digo que tem mulher que desfila, igual modelo. Tem outras mulheres que andam marchando, né? Débora anda marchando. E aí Deus falou comigo sobre Jael. E Jael era uma mulher da tenda, pastor. Jael, o nome Jael, significa duas coisas. A essência do nome Jael, a primeira coisa é cabrita selvagem, uma mulher meio rebeldinha, meio teimosa. Mas outra coisa sobre Jael é Jael. ela carrega a essência de Deus dentro dela. Então eu tenho uma mulher casada com fogo e eu tenho uma outra mulher que carrega a essência de Deus dentro dela. Eu tenho uma mulher num monte de fluência e eu tenho uma mulher dentro de casa. Dentro da sua tenda. E Jael tem duas armas, o martelo e tem a estaca. O martelo, a palavra diz que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Não é a tua palavra como o martelo, o kismil, o sapenha. E a estaca simboliza princípios. Então Deus falou comigo todas as vezes que uma Jael, que uma mulher que carrega a essência, a minha essência está dentro da sua casa posicionada com princípios e com a minha palavra, nós vamos ter uma nação protegida. Uau! Nós vamos ter uma nação protegida. Então Deus falou comigo, Flávia, volta pra casa. Então você acredita que uma nação forte começa numa casa forte, né? Uma igreja forte começa com uma casa forte. Não tem como existir uma igreja forte com uma casa fraca. Não. Não tem como existir uma nação forte com uma família desestruturada. Então a base está no lar. E como a mulher tem essa função, essa missão de coluna, de sustentáculo, né? Que a sabedoria da mulher edifica, a sabedoria da mulher não edifica o mundo. Isso. Não edifica as estruturas, as empresas. A sabedoria da mulher edifica o lar. Isso. E a partir da edificação do lar, ela vai construindo em outros lugares. Não é isso, Flávia? Exatamente. E se uma coluna sai da casa, o que acontece com a casa? Desmorona. Desmorona. Totalmente. Isso não quer dizer, né? Estar aqui falando uma mulher que eu tenho quatro especialidades, eu trabalho, até hoje, né? Mesmo estando no Ministério Pastoral já há 18 anos, mas eu entendo claramente que a minha primeira missão é cuidando do coração dos meus filhos, do meu marido, é sendo a minha pequena igreja, a partir da minha pequena igreja, todas as coisas podem acontecer, pessoas podem ser alcançadas, e de nada adianta eu estar numa igreja grande, influente, numa plataforma bonita, ou viajando as nações para pregar, se a minha casa está desestruturada. Eu não quero ganhar o mundo, pastor, eu acho que a gente veio de uma geração desequilibrada, nós estamos tendo uma oportunidade agora de termos mais equilíbrio nessa área, porque nós viemos de uma geração passada, geração anterior a nossa, eu digo que a dos generais, foram grandes homens e mulheres que fizeram, sabe, revolucionaram o mundo e estabeleceram grandes igrejas e foram ali aqueles que firmaram as estacas do evangelho na nação brasileira e no mundo, mas muitos perderam a família. Eu vi muitos ministros, muitos amigos ganharem o mundo, terem fama, mas perderem os seus filhos, a sua família. Falando sobre isso, tem uma mulher muito especial na Bíblia, ela é tão especial que ninguém sabe nem o nome dela. O nome dela se chama Mulher de Noé. E a profecia bíblica, a profecia de Cristo, que para mim é uma das melhores, Mateus 24, 37, meu amado Jesus profetiza que o tempo, os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Uau. E esses dias de Noé eram dias de distrações, casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam, e as pessoas estavam vivendo a vida até que veio o dilúvio. Mas, até chegar ao dilúvio, teve um processo de obediência, de posicionamento, e no meio disso tinha uma mulher que permaneceu com o seu marido, com seus filhos, num projeto louco. Imagina, o cara chega do nada, pastor, amor, Deus falou comigo. Porque tem muitas mulheres às vezes que não entendem o que o marido está falando e não se submete porque não entendeu. Mas, às vezes, você não vai entender e na submissão, na obediência, você vai colher o fruto da obediência. Deus falou comigo. Foi? Que foi, amor? Ele mandou fazer uma arca. Que é isso. Não é porque vai chover. Que é chuva. Não tinha chuva. Então, eu creio que essa mulher posicionada, alinhada, obediente, porque imagina só, Noé termina a obra dele, a mulher foi embora, o filho foi embora, caiu de luva, o Noé morreu, acabou o planeta. Então, o segredo da reconstrução do mundo passa por uma mulher que ninguém sabe nem o nome dela. É isso aí. Porque o que mais importa, de fato, é aquilo que Deus... A gente está tão preocupado com números hoje, com aparência, com a construção daquilo, que a gente esquece que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Então, não importa, até na família, quem está mais em evidência ou não. Ou quem está com a bola na ponta do gol. Não importa, é a família que está ganhando. Então, se é Fred que está sendo reconhecido, está crescendo, ou se sou eu que nesse momento estou ali mais na vitrine, mais visível, com mais projeção, não importa, é a família que está ganhando. O propósito é um só, a construção do reino de Deus, porque todos nós vamos passar. Todas as coisas vão passar, a palavra não vai passar. Todos nós somos, temos essa coisa muito passageira, a gente fica imaginando a nossa vida como se a gente fosse a última Coca-Cola no deserto. Pastor, quem está hoje com fama ou conhecido, daqui a um tempinho, não está mais. Ministérios mudam, vêm e vão. A palavra de Deus é que permanece para sempre. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra permanece para sempre. Isso, então assim, a gente tem que pensar muito no nosso legado. Eu penso nisso desde bem nova, porque herança é o que você deixa para o outro, legado é aquilo que você constrói dentro do coração do outro. E quando nós estamos desde plantando igreja ou aquilo que a gente está fazendo, eu estou pensando, eu quero deixar um legado na minha igreja, no coração das minhas ovelhas, no coração dos meus filhos, em cada lugar que o Senhor me permitir passar, em cada área, cada roupa que o Senhor me permitir vestir e entrar, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca, não o meu nome, Flávia, mas o nome de Jesus. Eu sou só um vaso de barro e ele, a excelência do poder está nele. Isso. E isso passa pelo processo de, como você falou, renúncia, submissão, entender o tempo, a estação, como você falou, eu poderia fazer muitas coisas, mas eu entendi que eu teria que recuar. E aí você falou lá atrás, pastor, que se sentia como uma flecha puxada para trás, só que esse é o maior segredo da flecha. Isso. Quanto mais, primeiro, o arqueiro, ele pega uma flecha e ele puxa. Isso. Quanto mais ele puxa, mais para perto do peito do arqueiro ela vai. Uau. Né? Então, quando você é puxada para trás, você vem para o peito do arqueiro. E quanto mais tensão, mais longe ela vai. Então, naquele tempo, você se sentia assim. E hoje? Porque passou-se o tempo e hoje nós podemos ver uma Flávia uma Flávia que, como você falou, está indo, tem, né, tem se destacado. E como que é esse momento agora, pastor? Como que você está lidando com esse momento? Porque você tem, né, dois filhos lindos, ainda tem uma casa, ainda tem o mesmo marido, ainda está com tudo, mas a sua voz, Deus tem soprado o seu nome. Então, fala um pouco sobre isso, como lidar com esse momento novo. Porque agora a flecha já foi lançada. uma das grandes desafios da flecha, e isso eu falo muito, até quando eu falo sobre criação de filhos, mas falando de nós como filhos, a flecha, ela não tem, quem está lançando a flecha, não tem a certeza de onde vai dar. Você só projeta e você depende do vento, né? Então, nosso papel como pais também é lançar as nossas flechas e confiar no vento do Espírito. Então, eu como flecha, Flávia como flecha, continuo dependente do vento do Espírito. O vento sopra da onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai aqueles que são nascidos de Deus. E eu carrego muito temor no meu coração, pastor, porque eu sei quem é a Flávia sem Deus. Eu conheço a minha miséria, eu conheço, sabe, o meu lado sem Jesus, eu sei que eu não valho nada em Jesus e o que as pessoas podem ver em mim, admirar em mim, eu posso dizer com 100% de certeza é Jesus, a glória dele. Então, eu me lembro disso todos os dias, eu tenho algumas disciplinas, além das questões das disciplinas espirituais, né, oração, jejum, leitura da palavra, que eu acredito que eles vão, as disciplinas vão moldando o nosso caráter, o nosso coração, diariamente. eu tenho algumas disciplinas pessoais, posso compartilhar aqui? Pode, com a vontade. Uma delas é me manter fazendo as coisas comuns, as coisas mais simples. Sabe aquelas coisas que você fala assim, eu não preciso mais fazer isso, porque já tem gente que eu levantei para fazer no meu lugar? Ok. Eu não preciso mais sujar as minhas mãos naquela área, eu não preciso mais gastar tempo, energia... Vai pegando aí, viu? Fazendo aquilo ali, eu faço. Boa. Eu sempre me disciplino a me manter fazendo as coisas simples e comuns, porque elas me lembram que eu sou simples e comum, que exatamente são nas coisas mais simples, às vezes eu vou viajar, vou ministrar, e é algo tão lindo, Deus faz. Mas, pastor, quando eu volto para minha igreja local, e quando eu estou ali atendendo, né, as pessoas mais simples, quando eu estou ali ouvindo no meu gabinete uma tarde inteira de aconselhamento que suga até a alma da gente, quando eu estou ali ajudando a organizar alguma coisa da igreja, a montar alguma coisa... É igual aquele, o ministro de louvor, ele era guitarrista, né, o baterista, ele se torna o ministro de louvor, ele não carrega mais uma cadeira, né, não quer mais fazer um negócio. Então, é tipo assim, né, a pessoa acha que a promoção te rouba de fazer algumas coisas com você. Eu continuo fazendo, mesmo que tenha gente para fazer, eu estou lá no meio do povo, eu gosto disso, eu gosto das coisas simples, e eu vou te dizer mais, eu sinto, às vezes, mais alegria até nelas, né, eu falar, eu gosto de estar com gente, eu sou pastora de ovelha, pastora, tem cheiro de ovelha, então, eu amo essas coisas mais simples, e eu procuro manter o meu coração longe de ser distraído e ofuscado pelo brilho dos holofotes, porque quando os holofotes se apagam, o que fica na verdade são as pessoas que estão com você no front. Tem uma frase do Ernest Hemingway, que é um dos principais escritores americanos famosos, já morreu há alguns anos, mas deixou muitos clássicos, e ele diz o seguinte, importa mais do que a guerra quem estava com você no front de batalha. Uau! Então, mais do que as guerras que a gente vence, as batalhas, e as coisas que você fala, uau, que coisa incrível que eu venci, no final das contas, importa mais quem está ao meu lado, quem está ali comigo, suportando as coisas, vencendo, suando, então, eu sou dessa que eu valorizo as pequenas coisas, eu gosto das coisas simples, eu sempre volto o meu coração para isso de maneira disciplinada, porque eu sou gente, então, é como se eu me aplicasse ali essa essa vacina, esse remédio que diz assim, calma, protege o teu coração das distrações, Flávia, mantenha o teu coração nas coisas puras. É porque você sabe, assim, que uma das maiores estratégias do diabo, o diabo, quando ele não consegue te parar, ele te empurra, e o diabo, ele não para um líder com coisas proibidas, ele para um líder com coisas lícitas. Nesses últimos dias, o senhor falou muito comigo a respeito disso, na realidade, eu estava nesse tempo de hospital e Deus ministrou muito meu coração sobre o que tem me roubado, as coisas lícitas têm te roubado das essenciais. As coisas lícitas te roubam das essenciais. Tem coisas que são lícitas, mas não são essenciais. E a gente acaba se envolvendo com essas coisas e fazendo dentro do ministério, dentro do chamado, dentro daquilo, e pensando que estamos produzindo e estamos sendo roubados. Eu acredito muito que nós temos que voltar à essência. E esse lugar que você está falando é um lugar de equilíbrio. Eu preciso manter o meu coração no lugar. E a fama, os holofotes, não podem me roubar da essência, do meu chamado, do meu propósito. E, às vezes, não querendo criticar ou falar, mas às vezes dá uma tristeza e ver pessoas que poderiam estar num lugar diferenciado, mas se perderam no meio do caminho. Porque Lúcifer se perdeu no meio das pedras afogadas. Na realidade, naquele ambiente que ele vivia, ele se achou e disse, uau, olha pra mim, eu sou lindo, eu sou... E aí ele se perdeu num ambiente que Deus deu pra ele. Isso. O ambiente que Deus nos dá é um ambiente pra gente manter o relacionamento com Ele. A simplicidade, a comunhão. E nós não podemos achar que somos mais do que somos. Então, eu acredito que essa decisão, essas práticas que você tem liberado aqui pras pessoas entenderem um pouco, ajudam a pessoa a permanecer na essência. Isso. E uma outra coisa que eu digo que é sempre muito importante que Jesus nos ensina é a prática da solitude. Quando você... Ele fazia muito isso, né? Ele fugia da multidão. Então, eu digo que existem três coisas que a gente aprende que o lugar secreto faz na nossa vida, pastor. No início da minha caminhada de fé, eu só vi a primeira, que é a intimidade e conexão com o Pai. Revelação de Deus, profundidade, enraizamento, essência. Mas com o passar do tempo, eu entendi um segundo aspecto do lugar secreto, da solitude, estar a sós com Deus, que é um lugar de ajuste emocional. Então, eu sou da área de saúde e eu posso falar isso com autoridade. Durante muitos anos da igreja, nós negligenciamos as dores emocionais. A gente demonizou coisas que eram emocionais. Isso. Mas agora, pastor... Eu, na realidade, eu te confesso, eu sou um desses, sabe? Durante muito tempo, a gente já... Falasse de psicólogo para mim... Psicólogo o quê, meu irmão? Eu tenho um Espírito Santo. É, exatamente. Hoje, né, nós temos aí uma equipe, algumas psicólogas trabalhando com a gente. Isso é maravilhoso. Aqui é a Healing House, e na nossa igreja a gente tem um grupo enorme de psicólogos e eu acredito muito nisso. Mas onde que eu vejo o viés? Nós estamos dando a voz, o acesso à voz do nosso coração para todas as pessoas, menos para Deus. Então, o segundo aspecto do lugar secreto, para mim, é um lugar de ajuste emocional onde você lança sobre Jesus os seus fardos, as suas dores. Então, a gente tem, hoje, terapia e coachings e tantas outras coisas que têm o seu lugar, que são importantes, mas que não podem substituir a voz do Espírito Santo. Então, o lugar secreto, ele é um lugar onde você se ajusta emocionalmente. Jesus ia para esse lugar de intimidade com o Pai, mas, por exemplo, Marcos, ele vem de uma sequência, Marcos 4, 5 e 6, conta uma história. Primeiro, Jesus começa a receber uma notícia do luto. João Batista morreu. Aí, a Bíblia fala. Ele vai para o lugar secreto. depois disso, ele passa ali o Mar da Galiléia com os discípulos. Quando ele chega do outro lado da margem, tem uma multidão esperando ele. Ele multiplica. A primeira multiplicação de pães e peixes. Segundo os teólogos, chega cerca de 12 mil homens, mulheres e crianças. Ou seja, depois do maior luto dele, do dia mais difícil, ele faz o maior milagre público. Uau! No meio disso tudo, ele teve um tempo de lugar secreto. Aí, a Bíblia fala que depois dessa celebração, dessa multiplicação de pães e peixes, ele corre novamente para o lugar secreto. Ou seja, nem o luto me para, nem o aplauso. Porque todo mundo começava a dizer, uau, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele vai para se ajustar. Opa! Peguei aqui a glória. E naquele momento, como 100% homem também, ele está diante do Pai. Nem o mal, as palavras lançadas e nem a glória abalam ele. Ele lança ali na presença de Deus. Então, eu vejo esse segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que é onde eu queria chegar, que é quando você vai para o seu lugar de solitude, o seu lugar só escondeu, é que você, na sua ausência, Jesus tinha ausências intencionais. Se você for para o original do texto, a Bíblia fala que ausentando-se intencionalmente. Era quando Jesus não estava fisicamente que os discípulos se revelavam. Então, foi justamente quando Jesus não estava que ele volta e que ele percebe, opa, Pedro é líder sobre os outros. Opa, Judas, eu estou percebendo uma característica do coração dele. Então, a gente se ausentar intencionalmente também dá oportunidade das pessoas se revelarem. Se revelarem. Porque a sua presença coíbe algumas situações. Então, eu tenho hoje a alegria de sair da plataforma, de ficar nos bastidores, no quesito como pastora de igreja, hoje cuidando ali de... a gente está plantando a nossa sexta igreja hoje no Piauí. Então, eu gosto de ver o movimento das minhas ovelhas, dos discípulos, de como, na minha ausência na plataforma, como que cada um deles se posiciona. Então, a solitude, esse lugar que eu falei sobre ajuste, ele é bom também, é uma disciplina que eu tenho, porque ela me faz... Primeiro lugar, a igreja não depende de mim, a igreja depende de Jesus. Muito bom. Segundo lugar, é a plataforma que Deus me deu o privilégio junto com o meu marido de construir, está levantando outros, porque é tudo para a glória de Deus, não é sobre mim, sobre Fred, é sobre Jesus. Terceiro lugar, eu vou ver pessoas sendo levantadas, se posicionando em autoridade, na sua liderança, na minha ausência, mas também vou conhecer o coração daqueles que não estão comigo na minha ausência. Então, essas coisas, a disciplina do lugar secreto, eu gosto disso, de sair, estar sós com Deus, me ajustar, e de ver também como cada um vai se posicionar. Esse lugar de solitude é um lugar também que cala as vozes, quando você está ouvindo muitas vozes, você acaba não discernindo a voz de Deus. Isso. Então, quando você fica sós e para para ouvir, eu acho que as pessoas, elas precisavam fazer mais isso, parar para ouvir. O conceito que a igreja tem sobre orar é falar. Vamos orar. Aí as pessoas vão, oram, falam, 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 amém, sai, aí Deus diz, foi embora. Eu disse, cara, chegou a minha vez. Claro que eu ia falar. Oração não é falar com Deus. Não é? Não. Oração é conectar com Deus e a conexão é muito mais do que falar. Então, as pessoas oram, falam, 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 e na hora de Deus falar, eu acredito que esse lugar de, sabe, de quietude, calar as vozes, de vozes interiores e vozes de pessoas, né, e deixar o espírito, o espírito falar ao teu espírito, te traz uma sensibilidade e uma condição de você acertar naquilo que você vai fazer. Um lugar de descanso. E eu falo muito, eu gosto de ensinar sobre isso, pastor Rafa, porque, como eu falei sobre mim no início, eu sempre fui uma mulher muito realizadora. Então, a minha mente é muito acelerada, eu penso muitas coisas, eu sempre estou ocupada com muita coisa. Então, o descanso, para mim, a solitude, foi uma disciplina que eu precisei aprender e não é fácil, uma das mais difíceis para mim, mas é onde eu mais consigo calar a minha voz interior, as outras vozes e entrar nesse lugar, realmente, de me posicionar melhor. Então, todas as vezes que eu estou muito acelerada, que você falou, quando o diabo não consegue te parar, ele te acelera, quando eu estou muito acelerada, eu já sei, opa, estou precisando de um tempo quieta com Deus, eu desmarco as minhas agendas para ouvir a voz e para ter o meu coração reposicionado. E você sabe que esse sistema de aceleração, esse sistema do mundo, de movimentação, de ativismo, a palavra é essa que eu estava buscando, tem um foco. O foco do ativismo é você não conhecer quem Deus é. O ativismo te rouba o conhecimento de quem Deus é. que a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você só conhece Deus quando você se aquieta. Entendeu? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seria exaltado sobre as nações, seria exaltado sobre a terra, mas essa movimentação, e a igreja, ela tem trabalhado muito no ativismo. Muito. E ela trabalha, mas não conhece. E a coisa mais terrível no mundo é você trabalhar para alguém que você não conhece. Vira servo, escravo. Entendeu? Na realidade, nós somos herdeiros. E Deus nunca nos chamou para trabalhar para ele. Ele nos chamou, cara, o primeiro dia de Deus com Adão foi o dia do descanso. Adão cheio de vigor, de força, e aí? Deus disse, vamos tomar água de coco e vamos descansar. Não fiz nada ainda, porque a dinâmica de Deus não é trabalhar para descansar. É descansar para depois fazer alguma coisa. Vamos descansar primeiro. Contemplar, entender, contemplar a beleza do Senhor. Pronto. Adão viu tudo aquilo e Deus disse, não, é o dia do descanso. Primeiro dia, cara, o dia do descanso. Só que isso foi invertido. O pecado, a desobediência, inverteu isso. Mas nós precisamos voltar para esse ambiente de glória, de relacionamento, de quietude, de contemplação. O cara que entendeu isso muito bem, pastora, foi o cara chamado Davi. Salmo 27, 4. Quando ele diz uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar. E aí as pessoas, elas não entendem muito essa palavra quando ele diz eu quero morar, quero habitar na casa de Deus. Ele não está falando de levar a cama para dentro da casa de Deus. Ele está falando de um ambiente. Isso. de contemplação. E ele diz para que eu possa aprender no seu santo tempo e contemplar sua formosura. Então, eu creio muito nesse lugar de quietude, de contemplação, sabe, de parar. Aqui é Taivos. Amém. Aqui é Taivos. E saber. Porque o saber, o conhecer, vem quando eu me aquieto e quando eu começo a contemplar. E aí ele vai se revelar de uma forma linda. E eu creio que nós precisamos parar de tanto, de querer comprar relacionamento por serviço. Isso. Eu creio que nós precisamos voltar para esse lugar de conectar com o coração de Deus pela contemplação, pela intimidade, pelo relacionamento, mais do que pelo trabalho. Deus não está buscando trabalhadores. Deus está buscando amigos. E olha, pastor, foi o que Deus, nessa coisa de ser puxada a flecha para trás e tracionada para o coração de Deus, foi o que Deus falou comigo. Você é uma Marta, mas eu quero te ensinar a ter o coração de Maria. Porque Marta e Maria foram duas mulheres, no meu entender, que tiveram duas facetas, a gente não precisa desprezar a Marta. Alguém tem que fazer a coisa acontecer. Para a gente fazer o podcast, tem bastidores, as pessoas que não estão trabalhando. Então, existe um valor em servir a Jesus com o seu dom, com aquilo que você sabe fazer. Mas espera aí, existe uma hora que você tem que parar tudo para estar aos pés de Jesus. Então, o problema de Marta não foi fazer muitas coisas. O problema de Marta foi que ela não parou para valorizar a principal. E não discernir o momento. Isso. Então, tem gente que tem que orar na hora que... Está orando na hora que tem que trabalhar. E tem gente que está trabalhando na hora que tem que orar. É só discernir o momento. Então, o que Jesus está falando ali não é que o que Marta faz é errado. É a hora errada. É Marta. Marta. Maria escolheu a melhor parte, mas esse momento não é de estar funcionando. Esse momento é de estar quieta. Isso. Uma coisa só é necessária. Esse texto que você falou, aqui é a Taive, Sabei que Eu Sou Deus. A versão, acho que a mensagem dele diz, parem de lutar. Fala sobre essa nossa força do nosso braço, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Ele está dizendo, para de lutar, de querer fazer do teu jeito. Saibam, vocês só vão saber que Eu Sou Deus no momento que vocês aprenderem a depender de mim e pararem de querer fazer a coisa na força do seu braço. se promover, se levantar. Essa coisa hoje, da gente querer fazer o nosso nome calma, fica aí nos bastidores fazendo o que tu tem que fazer igual o Davi, que Deus vai levantar. Deus, o Senhor que te colocou atrás das malhadas é o Deus que levanta alguém para te tirar de trás das malhadas também. Isso. Só segue fazendo isso. A gente estava falando de Mateus 7, 22, quando muitos vão chegar no grande dia. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Essa palavra conhecer do grego, gnoskos, fala sobre intimidade profunda em Deus. E o texto fala assim, pastor, eu nunca vos conheci. Nunca, né? É mais profundo ainda. Eu nunca vos conheci. Jesus diz assim, nem mesmo quando vocês estavam fazendo as coisas em meu nome. Eu nunca vos conheci. Meu Deus, que forte isso, né? E a mesma palavra, assim para Mateus 1, 25, é a mesma palavra que diz assim, José não a conheceu. Isso. Até que ela deu a luz a um filho e pôs o nome de Jesus. Ou seja, a mesma palavra de intimidade. Intimidade, gnosos. De um marido com uma mulher. Isso. Jesus está dizendo, cara, vocês trabalhavam em meu nome, mas vocês não tinham intimidade comigo. Isso. Vocês faziam tudo em meu nome, mas vocês construíram para vocês. Vocês faziam para vocês, não para mim. Então, tipo assim, muita gente vai chegar com seus resultados para Jesus, mas eu acredito muito nisso, pastora. Na eternidade, ele não vai olhar muito para as mãos, ele vai olhar para o rosto, em quem você se tornou, mais do que aquilo que você fez em quem você se tornou. Porque a maior missão de Jesus não foi só salvar o homem, foi trazer o homem de volta à origem. Isso. E a origem do homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o filho de Deus, o unigênito, sabe? A imagem, a única imagem que Deus tem é Jesus. Isso. Toda teofonia bíblica, no Antigo Testamento, toda aparição de Deus é Cristo. Ele é a imagem, Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Uau. Então, ele se revela quando Maria dá a luz, Maria dá a luz e a face de Deus agora dá na Terra. Para que o homem agora tenha um padrão. E aí, a vida dele tem que nos levar a esse processo de transformação. E Paulo fala em 1 Coríntios 3, que nós contemplamos como um espelho. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, nós somos transformados de glória em glória a mesma imagem. Sem véu, sem máscara, todos nós com o rosto descoberto. Isso é muito forte. Por quê? Porque a missão de Jesus foi trazer o homem de volta ao lugar que ele perdeu. E o homem, ele não perdeu salvação. Como que você perde o que você não tem? O homem não tinha salvação, o homem tinha eternidade, intimidade, acesso, posicionamento. Então, o povo está buscando salvação, não? Jesus, salvação é a porta de entrada para o reino, para o governo, para voltar ao lugar que o homem perdeu. Que é muito mais... Então, as pessoas ficam questionando, salvo, é salvo, não é salvo? Cara, na realidade, eu quero reinar com Cristo. Na realidade, eu quero entrar num lugar que ele abriu para que eu possa entrar. Então, esse retorno a voltar a ser quem nós somos na identidade está em Cristo. E, no final das contas, o meu... Não é que eu desvalorizo o serviço. O serviço é válido. Sim. A gente precisa do serviço. Multiplicar os talentos é a nossa missão, uma vez que a gente tem a revelação. Mas o serviço sem o relacionamento... Isso. O serviço sem o relacionamento é escravidão. O serviço sem o relacionamento é interesse. Então, tem muita gente que faz alguma coisa por interesse, para ser promovido. Entendeu? Para ganhar um cargo, para ganhar um título, um aumento de salário. Mas, quando você ama, você serve por amor. É o escravo da orelha furada. Ele já foi liberto da escravidão. O jubileu libertou ele e ele disse não, eu quero continuar com o meu Senhor. Porque eu sou livre, eu quero continuar. Eu sou livre, eu quero permanecer com o meu Senhor. Então, eu creio nisso, pastor. Então, esse lugar que você está falando é o lugar que nós precisamos voltar. Glória a Deus. Você falou algo aí, pastor, sobre versão. Hoje a gente escuta muito isso, né? Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Eu acredito muito que o chamado de Deus para nós é sermos e voltarmos à nossa versão original. A nossa versão original. A nossa versão original foi criada ali na presença. Nós somos tirados dele. Somos feitura dele. Então, o que houve foi uma deturpação da nossa imagem, né? Da imagem de Deus em nós. Então, eu não tenho que tentar ser melhor na minha força. Porque eu não vou conseguir, eu vou falhar. Eu tenho que buscar voltar aquilo que Deus me criou para ser. Isso tem a ver com a essência, com esse princípio, né? Então, eu tento manter sempre os meus olhos nisso. Olhando mais para as raízes, porque eu entendo que uma árvore com raiz profunda, que está ali nos lençóis freáticos da água da vida, né? Ela vai dar frutos. E frutos que permanecem. Então, mais do que a preocupação com o fruto, eu tenho que pensar na raiz. Porque o fruto vai estar numa árvore que é aprofundada e que está plantada junto aos ribeiros de águas vivas. Então, eu sempre falo, Senhor, eu quero estar plantada junto aos ribeiros das águas vivas. Não me deixa me perder. Guarda o meu coração. Guarda os meus olhos. Guarda as minhas mãos. Protege o meu coração para que eu mantenha o meu coração puro, íntegro e fiel ao Senhor até o fim. Amém. Glória a Deus, pastora. E a gente poderia falar que mais duas horas, três horas, porque flui os rios de Deus, né? Do coração dessa mulher de Deus. Mas, eu queria, só para a gente encerrar, a Flávia de hoje, como a gente está falando, a Flávia que foi puxada para trás e a Flávia que está sendo lançada, escreveu livro, tem outro, e estou sabendo aí que tem livro novo vindo, tem projetos aí com mulheres, tem imersão, tem muita coisa acontecendo. Então, fala um pouco para a gente, pastora, desses próximos passos, né? Como que as pessoas podem realmente estar acessando e recebendo mais do seu coração, porque eu creio que esse coração que foi forjado por anos hoje, o Senhor está querendo derramar sobre as nações. Amém. E qual a forma mais fácil de cursos que vão acontecer, de conexões, eu queria que as pessoas estivessem mais conectadas com aquilo que o Senhor está fazendo através de você. Porque tudo que Deus fez em você, agora está fazendo através de você. E eu creio que é um tempo muito especial e as pessoas precisam beber dessa fonte. Amém, pastor. Quando, em 2012, eu estive na África, em Moçambique, e até aquele ano eu tinha uma crise enorme sobre o porquê de todos os meus chamados, né? E eu trabalhava em nove lugares diferentes, dava aula em três universidades. E eu lembro... Mas só uma mulher consegue fazer isso, né? Tipo assim, não tem lógica. Eu consigo fazer um ovo ali e você vai vigiar o ovo, porque a mulher... é exército, é... Entendeu? É médica, é pastora e tudo. Só mulher, cara. Só graça de Deus. E aí, pastor, eu não conseguia. Para mim, eram peças separadas, né? E ali, debaixo daquele céu estrelado à África, eu lembro de um dia que a Raide chegou para mim e falou assim, Flávia, você é médica, você pode atender na aldeia? Sim. Você é ministra de louvor, você pode ministrar na escola? Sim. Você pode dar aula para os pastores? Eu, sim. Você pode pregar? Sim. Resumindo, meu dia começou sete da manhã, terminou 11 da noite. Eu cheguei morta na minha cabaninha, deitei assim, numa esteirinha no chão, olhando para aquele céu estrelado da África. E Deus falou comigo, você está vendo tudo que você viveu hoje? Você deu aula, você ministrou louvor, você pregou, você atendeu como médica. E debaixo daquele lugar, eu entendi que todas aquelas pecinhas faziam parte de uma coisa única que Deus estava construindo em mim. Então, pastor, quando eu fiz 40 anos, Deus falou comigo, você precisa deixar um legado, você precisa começar a fazer coisas que vão deixar marcas ainda que você não esteja. Você já fez 40 anos? Eu não vou dizer, eu tenho 40 e poucos. Não, não acredito. É a unção, os cremes, essas coisas que a gente faz. Não, Fred, eu achava que tinha uns 44, 45, mas a senhora achava... Pronto, deleta, corta essa parte, viu? Corta essa parte. Então, pastor, daí eu comecei a escrever, era uma promessa antiga de Deus. Eu sentei, comecei a escrever, saiu aí o Conexões que Mudam Destinos. Esse ano, em nome de Jesus, vão sair mais dois livros que estão no pré-lo. Então, o primeiro livro, gente, Conexões que Mudam Destinos. Vai sair um outro que está... Já tem e-book dele, pastor? Tem, está no digital também pela Amazon. Muito bom. Então, qualquer lugar do mundo pode adquirir. E agora a gente está fazendo a tradução dele para o inglês, em breve para a língua hispana também. Muito bom. E aí eu comecei a gravar... Eu lembro da história da professora de faculdade? Isso. Aulas ensinando, mulheres treinando pessoas, juntando o lado meu pastoral com o lado também da medicina, sobre a parte de saúde emocional, toda essa parte. Não como alguém que está só na internet fazendo isso, mas como alguém que tem história para isso aí. Eu acho muito importante, gente, frisar. Isso é um conselho meu agora, né? Procure saber quem que você está ouvindo. Isso. Pesquisa quem que... Porque informação qualquer um pode trazer, mas revelação só àquele que anda com Deus. Então, tem muita gente falando, reverberando mensagens que nem eles mesmos entenderam. Então, tipo assim, nós ouvimos aqui uma história de vida, né? Tem base, tem fundamento, tem muita coisa por trás para hoje acontecer o que está acontecendo e dar um curso, e dar uma palestra, né? Isso. E ensinar. Ensinar do que viveu, não do que só ouviu e está reverberando. Então, é um conselho que eu dou para você, mulher, homem, igreja do Senhor. Pesquisa, porque hoje a acessibilidade, né? Você aperta um botão aqui e você tem várias opções, mas cuidado se você não está ouvindo uma fonte distorcida, né? Uma fonte que não é pura. Então, eu acredito que hoje nós precisamos tomar esse cuidado de quem que eu estou ouvindo, quem é essa pessoa. Ela tem autoridade para falar o que ela está falando? Então, é muito bom tomar esse cuidado, né? Isso. Aí, no meio disso tudo, Deus começou a falar comigo, você sempre gostou de estudar, eu comecei a escola de mulheres, que é uma escola de ensino bíblico para mulheres, né? Uma escola contemporânea, com temas atuais, onde a gente fala da realidade da mulher que não está só... Eu nunca me identifiquei, pastor, para mim era muito difícil ver mulheres no ministério que estavam só no ministério, porque não era a minha realidade. Eu estava trabalhando só na rua e estava no ministério também. Então, eu ficava pensando, peraí, como é que eu vou me identificar com alguém assim? E a gente vê que essa não é a realidade da maioria das mulheres hoje, a grande maioria delas não estão só dentro da igreja, no ministério, não estão só dentro de casa. Elas estão dando conta de muita coisa junto. Então, eu comecei a escola de mulheres, tem um curso Vivo o Seu Propósito, onde eu falo muito sobre identidade, propósito, paternidade bem resolvida, porque eu não acredito que a gente fala sobre identidade hoje. Não existe identidade bem resolvida sem antes haver uma paternidade curada. Não existe... Essa palavra está batida, propósito. Não existe propósito sem identidade curada. E não existe identidade curada sem paternidade bem resolvida. Tem uma sequência. Então, a gente fala muito sobre isso, forças, valores... Esse curso já existe. Já existe. Então, são dois. A Escola de Mulheres é uma plataforma de ensino e eu já tive... Recentemente, o pessoal do meu time disse que já foram mais de 5 mil alunas de 22 países. Eu nem pude imaginar, porque eu não fico dando conta disso. Para mim, foi uma surpresa enorme. Além da parte de ensino que a gente tem na igreja também, onde eu gosto de escrever os materiais. Então, é isso. Ore por mim aí para eu escrever esses livros aqui que estão queimando dentro de mim. Amém. Eu tenho um compromisso muito grande com Deus de colocar para fora aquilo que Ele tem depositado e eu me sinto responsável, me responsabilizada por isso. Eu costumo dizer, Bastardo, que falar do que você vive é fácil, difícil é fingir. É. Então, eu creio que a fonte flui. Entendeu? Amém. A fonte flui. Então, que você continue fluindo, jorrando, porque Jesus disse, creres, como diz as Escrituras, ou como diz a Escritura, do teu interior, rios de águas vivas fluirão. Amém. Esse crê que Jesus fala é um crê de relacionamento. Se você se relaciona comigo, você vai fluir. Então, que você continue fluindo nos rios de Deus por esse relacionamento, por essa amizade com Jesus, esse fogo, casada com fogo, né? Amém. Casada com Fred Arraia. É isso aí. cuidando do seu marido. Vocês têm feito uma obra linda ali em Teresina. Fred é um grande homem de Deus que tem feito uma obra linda com você, junto com ele. Você do lado dele, né? Porque não é atrás do grande homem que é uma grande mulher, do lado. Sim. Então, que nossa oração, pastora Flávia, que você continue sendo essa mulher relevante, uma mulher que realmente tem vivido o que prega e pregado o que vive. E, para mim, é uma honra ser teu amigo, ser teu irmão. Amém, pastor. Caminharmos junto em aliança. Muito obrigado por esse tempo aqui. Foi precioso demais. E teremos outros, tá? Teremos outros. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem para as pessoas, fica à vontade. É, para mim também é uma honra estar aqui, pastor. A gente te ama demais. Vê você bem, vê você de pé. Ainda tem muita coisa para queimar aí, para fluir os rios de Deus nas nações, as nações te esperam. Aline, os meninos, que você está fielmente plantando, né? A partir daqui, preparando as suas flechinhas para lançar de uma maneira tão honrosa. Você fala daquilo que você vive de verdade, né? E eu amo caminhar com pessoas que são de verdade. Então, se eu puder deixar aqui algo para as pessoas que estão nos assistindo, é não tente forjar algo que você não é porque é muito difícil sustentar. É muito pesado construir uma personagem e tentar todos os dias parecer elas, essa pessoa que você não é, diante das câmeras, diante da internet. Tira o filtro. Segundo os Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada dia que passa mais parecidos com Ele. Então, ouse tirar o véu do rosto, ouse ser alguém transparente, ouse ter uma mesa de cura, de conselho com pessoas amadurecidas no processo que vão estar ali prontas para circuncidar o seu coração e te apontarem o destino. Todas as vezes que você se sentir atrasado, se for atrasado por Deus, você não está atrasado, você está sendo preparado para o teu destino profético. Então, é isso. Confie no Senhor e permaneça. Até porque, quem fica com Deus sai depois e chega primeiro. Uau, é isso. Isso aconteceu com Elias. Elias ficou no monte e Acabe foi de cavalo. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre Elias e ele correu na frente dos cavalos de Acabe. Então, ficar com Deus nunca é atraso. É isso. Ficar com Deus nunca é atraso. No tempo certo vai vir uma aceleração e você vai chegar primeiro do que muitos que estão correndo de cavalo aí. Aleluia. Deus abençoe. Gente, até a próxima. Fica aí ligado. Tem muita coisa boa vindo por aí. Que Deus te abençoe e vamos junto na mesa da cura Healing Table. Deus te abençoe. Tchau.